E olha, já estamos em agosto, mas ainda tem programação junina em Brasília. Começa amanhã e vai até domingo, o Arraiá na Paróquia Sagrado, Coração de Jesus e São José, lá em Ceilândia. Diz aí, Padre Ney. Nesse próximo final de semana, 12, 13 e 14 de agosto, nós teremos o Arraiá da Sagrado. Há 51 anos fazemos essa festa aqui em Ceilândia. Convido você e sua família, temos espaço para todos. Crianças, jovens, adultos, idosos, toda a família. Teremos o curso de Padre Ney, a fazendinha. Venha todo mundo, espero contar com você. Ah, que legal. Viu aí, né, o convite do Padre Ney? Pode deixar, Padre, a gente vai aí comer uma canjica. Com certeza, e você que é daí, né, de Ceilândia, de outras cidades ali perto também. Bora todo mundo curtir essa festa lá com o Padre Ney.